Música Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade onde nós queremos agradecer você pela audiência por estarmos sempre juntos aqui meditando em torno da nossa espiritualidade então convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura então vamos lá Deus de amor e bondade queremos te agradecer Senhor a bênção de mais uma oportunidade de estarmos juntos meditando, estudando em torno do teu evangelho que a tua misericórdia Senhor nos envolva hoje, amanhã e sempre que assim seja bom gente, hoje nós vamos falar sobre uma figura fenomenal que chama Irmã Dulce a santa do nosso Brasil considerada pela igreja católica e uma pessoa extraordinária é muito importante que a gente cite esses exemplos porque nós ainda precisamos de referências precisamos de pessoas que realmente a gente possa seguir não como um ídolo porque na verdade Jesus disse que nós não podemos idolatrar ninguém absolutamente nada a não ser Deus o único que poderíamos pensar de idolatrar é Deus mas a gente percebe que nós ainda idolatramos pessoas que muitas vezes são referências não positivas mas às vezes referências até negativas em diversos aspectos então são ídolos lamentáveis que cometem erros gravíssimos então idolatrar, quer dizer, copiar a atitude de pessoas que normalmente estão nos conduzindo para a animalidade para a utopia para a fantasia não é realmente um ídolo que deve ser seguido jamais não podemos ter ídolo nenhum imagina ídolos que nos conduza a alimentar em nós a nossa fantasia a nossa maneira de olhar o mundo de forma utópica então nós precisamos realmente olhar e estudar a vida dessas pessoas que se tornaram, entre aspas, santas e que deixaram para nós um legado extraordinário e Irmã Dulce é uma dessas pessoas que nós precisamos estudar sobre ela porque existem pessoas altruístas pessoas que se preocupam com o próximo pessoas que já nascem assim e pessoas que não estão nem aí tem pessoas que não estão preocupadas com os outros estão preocupadas consigo mesmo e algumas nem consigo mesmo porque não se cuidam estragam o seu corpo com o uso de substâncias químicas com abuso de trabalho abuso de todos os sentidos coloca em risco o nosso corpo em esportes radicais sem ter a noção do valor da vida a noção de quanto vale um corpo desse o respeito que a gente deve ter por esse corpo então Irmã Dulce ela desde pequena ela já tinha um diferencial para você ter uma ideia aos 13 anos falando um pouquinho da sua vida ela já pegava mendigos na rua e pessoas abandonadas e levava para dentro da casa dela a casa dela virou um verdadeiro albergue de pessoas da rua que ela se preocupava muito a Irmã Dulce na verdade esse nome foi um nome dado depois que ela converteu dentro do convento porque aí você passa a ter um nome que a gente chama de batismo da sua nova vida mas ela na verdade chamava Maria Rita e com o sobrenome aí da família a mãe dela é que tinha o nome de Dulce e quando ela se tornou freira ela pegou esse nome da mãe e passou a se chamar Irmã Dulce mas a Irmã Dulce como nós a conhecemos desde jovenzinha então ela já tinha esse instinto esse desejo de ajudar as pessoas e fundou inúmeras instituições quando adolescente ainda e fazia um trabalho extraordinário o pai dela era um odontólogo era dentista e era inclusive professor da faculdade de odontologia e ele tinha também essa característica de se preocupar com o semelhante então falam que ela puxou muito o pai nesse aspecto de cuidar de preocupar com as pessoas Irmã Dulce era humanitária ela se preocupava então à medida que o tempo foi passando ela foi intensificando cada vez mais o seu trabalho e mesmo antes de ela se tornar freira ela já desenvolvia o trabalho social de caridade de ajuda ao próximo ela teve um período que ela invadiu umas cinco casas e colocou doentes lá dentro depois desse período que ela fez essa invasão ela foi para outro barracão e ela ficou para cá e para lá até que ela conseguiu doações e quando dentro do convento existia ao lado do convento um grande galinheiro e aí ela chegou para a Madre Superior e disse Madre que tal em vez da gente criar galinha colocar doente aí dentro a Madre riu e disse não se você arrumou um jeito um lugar para pôr as galinhas e aí quando assustou ela começou a matar as galinhas comer as galinhas tudo e ela encheu de doente o galinheiro e se transformou o galinheiro no albergue no hospital para pessoas carentes e doentes e necessitadas então a Irmã Dulce tinha essa característica essa grandeza de se preocupar com o semelhante e depois a Irmã Dulce com os trabalhos lutando e pedindo ela conseguiu conquistar e construir um hospital em Salvador um dos maiores hospitais públicos de Salvador na área de Santa Casa de Misericórdia para atender pessoas necessitadas um hospital com mais de dois mil leitos você sabe o que é um hospital para dois mil leitos só para você ter ideia aqui em Cuiabá um dos hospitais maiores que nós temos tem duzentos e sessenta trezentos leitos aqui não tem nenhum hospital para dois mil leitos e Irmã Dulce construiu esse hospital para dois mil leitos né construiu uma creche para mais de três mil crianças em Salvador enfim ela fez um monte de trabalho gigantesco e tinha uma uma energia extraordinária só que uma Dulce tinha um problema respiratório gravíssimo ela tinha uma asma brônquica e ela tinha enorme dificuldade por isso que falam que ela dormia muito sentada tadinha porque ela não podia nem deitar por causa da falta de ar que ela tinha mas mesmo asmática um problema respiratório gravíssimo ela conseguiu fazer todo o trabalho que a gente sabe que ela fez ela ficava trabalhava o tempo todo mesmo com a deficiência respiratória grave ao ponto de não poder deitar para dormir porque ela sentia falta de ar né então eu tenho um amigo muito querido que é o Rodarte né que ele já partiu para a parte espiritual também um trabalhador nosso muito querido e o Rodarte que me contou isso que ele foi a Salvador com o propósito de conhecer Irmã Dulce então ele falou olha a Irmã Dulce é tão famosa eles falam tão bem de Irmã Dulce que eu quero conhecer então ele indo a Salvador a primeira coisa ele quis ir no hospital conhecer Irmã Dulce e chegou no hospital onde Irmã Dulce né tinha construído tinha edificado todo o trabalho e disse olha eu queria falar com a Irmã Dulce e vai daqui dali olha Irmã Dulce está em tal lugar está em tal lugar e ele andando para tentar achar ela quando chegou no final de um corredor tem uma mesinha e ela sentada com aquele óculos dela mexendo com os papéis então quando ele chegou ele falou Irmã Dulce eu queria falar com a senhora eu poderia falar eu vim de Brasília só para falar com a senhora e aí a Irmã Dulce sentada acho que olhou por cima do óculos dele assim falou pode ir falando que eu estou mexendo aqui estou fazendo a contabilidade do hospital fazendo a contabilidade do hospital os cálculos entendeu e fala logo porque eu não tenho tempo a perder porque eu tenho que fazer a contabilidade do hospital disse que aí ele começou a conversar com ela mas ficou assim tão deslocado porque ele falou nossa ela trabalhando fazendo contabilidade do hospital e eu atrapalhando ela Irmã Dulce eu só vim te conhecer é um prazer e eu já estou indo embora e aí ela falou então vai porque aqui não tem lugar para perder tempo com coisa não acho que foi muito assim acho que ele falou meu Deus do céu né e ele contando que aí ele foi olhar o hospital visitar o hospital e as enfermeiras dizendo ah meu filho essa Irmã Dulce é Dulce só no nome porque ela chega aqui ela põe para quebrar se o médico não examinou o paciente ela faz o médico voltar a examinar e ela pergunta para o paciente o médico examinou não então chama esse médico lá então aí as funcionárias dizendo assim de Dulce ela só tem um nome para Dulce ela é terrível mas gente para você pôr ordem no hospital desse tinha que ser alguém com energia não tem esse negócio de ficar cheio de meiguice etc quem administra sabe disso que às vezes você tem que agir com energia porque o paciente não podia ser prejudicado o médico achava ela uma bruxa mas ela fazia o trabalho dela com eficácia então é interessante essa questão e eu tenho uma história pessoal com a Irmã Dulce então isso eu tenho que relatar para vocês porque é um fato que assim aconteceu na minha vida e é interessante eu na época isso foi em 84 85 não foi em 86 desculpa 86 em 1986 eu estava na UFMT eu fazia medicina e eu estava depois do almoço eu tinha o hábito de deitar lá perto do teatro tinha um lugar tranquilo onde eu deitava ali para esperar para a aula da tarde então eu deitava depois do almoço e eu estava deitado quando eu vi alguém se aproximar de mim eu pensei que era alguém vivo porque eu estava de olho fechado pensei que era alguém senti os passos de alguém chegando perto de mim e eu perguntei meu Deus quem será aí eu falei aí eu pensei eu só pensei será que tem alguém aí aí eu vi uma voz dentro da minha cabeça que disse tem sou eu o meu nome é não lembro na época meu nome é Fábio sei lá o que eu falei pois não o que você quer eu conversando mentalmente e aí eu abri o olho vi que não tinha ninguém falei meu Deus acho que eu estou tendo um delírio eu estou ficando louco só pode fechei o olho de novo a voz continuou conversando comigo falou olha eu faço parte de um grupo espiritual que ajudou a Irmã Dulce a fundar o hospital em Salvador e eu queria fundar aqui em Cuiabá um lugar para colocar doentes carentes e necessitados e eu só estou te procurando porque eu sei que você já colocou um monte de doentes na sua casa você já invadiu uma casa no CPA colocou doente e é por isso que eu estou te procurando desse jeito eu falei meu Deus do céu e aí nós estamos querendo implantar o mesmo trabalho que a Irmã Dulce implantou em Salvador aqui em Cuiabá você pode eu falei olha você pegou a pessoa errada porque eu estou fazendo medicina estou pensando em casar eu trabalho para sustentar minha casa tá certo eu sou funcionário público passei em um concurso e eu não tenho tempo nem para coçar eu acho que vocês procuraram a pessoa errada aí essa voz disse então tá bom eu vou procurar alguém que esteja disponível e saiu eu falei não peraí eu falei não então o que vocês querem que eu faça ele falou você vai começar a pedir e construir uma casa para colocar pessoas assim e eu disse cara mas que hora que eu vou fazer isso ele falou nos intervalos você não tem intervalo na hora do almoço ao invés de você ficar deitado aí você sai para pedir eu falei gente o que é isso o povo não respeita nem a hora de dormir tá bom então tá bom aí eu perguntei para ele que hora que eu vou quando eu vou começar a pedir ele falou hoje e agora eu falei pela você não está brincando comigo não agora levanta o que você está fazendo aí sua aula é só duas horas agora ainda é meio dia e meio dá tempo de você uma hora e meia você fazer muita coisa eu falei gente que loucura aí eu tinha uma colega de sala que é minha esposa hoje que é a Tânia e eu procurei ela ela estava na biblioteca eu falei Tânia eu ouvi uma voz assim falou que eu tenho que pedir para construir uma casa ela falou você vive pegando casa aqui e acolá invadiu até a casa no CPA mesmo vamos construir essa casa então vamos embora vamos pedir aí eu falei então vamos embora aí nós saímos no Boa Esperança batendo na porta eu contando que nós queríamos implantar um lugar para pôr doente e eu tinha histórias já de vários doentes do seu Nelson que tinha câncer e de outros doentes eu contava a história que eu tinha levado para casa são histórias que depois um dia eu conto para vocês e aí a pessoa sensibilizava e começava a colaborar comigo mensalmente dando um dinheirinho que eu passava recolhendo com esse dinheiro eu comecei e juntei um dinheiro e compramos um terreno lá no Parque Atalai construímos uma estrutura onde nós iríamos colocar os doentes e os anos foram passando e nós resolvemos então eu ganhei do Coronel Meirelles ele fez uma casa aqui na Pedro Celestino para colocar doente então eu falei que era uma casa velha antiga ele deixou eu entrar dentro da casa e tomar conta e aí ele passou para nós a casa e nós começamos a fazer o trabalho de colocar doente que vinha do interior ficava jogado na porta do pronto-socorro não tinha para onde ir dentro dessa casa e aí nós colocamos começamos a colocar os doentes e aí eu tive a ideia de colocar o nome na casa de casa transitória Irmã Dulce então nós tivemos a ideia de colocar casa de casa Irmã Dulce mas eu fiquei com medo porque como eu sou espírita eu falei nossa eu vou estar usando o nome de uma pessoa católica será que ela vai autorizar aí eu fiz uma carta para Irmã Dulce dizendo que nós tivemos essa intuição contei da voz que eu ouvi e falei que eu fundei aquela casa baseado no exemplo dela que ela tinha dado se ela permitia que eu colocasse o nome dela e que eu era espírita se ela não ficaria chateada por eu ser espírita eu colocar o nome de Irmã Dulce e ela mandou uma carta lindíssima para mim que eu tenho até para mostrar para vocês se vocês quiserem de repente eu dou para Gisele e ela põe para você ver a carta com a assinatura de Irmã Dulce e ela disse assim meu filho eu não só autorizo você a colocar meu nome como a partir de hoje eu começarei a orar por vocês para que esse trabalho cresça e avance fique tranquilo então eu achei muito interessante o carinho dela e essa coisa dela não está preocupada se era espírita se não era então se eu já gostava de Irmã Dulce eu passei a gostar muito mais de ver o quanto ela era mente aberta sem esse preconceito religioso essa coisa assim então foi muito interessante essa experiência e a casa transitor Irmã Dulce existe até hoje está certo então nós temos a direção hoje aí os anos foram passando eu passei a direção para a Ilda Ilda passou para a equipe da federação e hoje a casa está funcionando atende pessoas com câncer oriunda do interior e está lá para quem quiser conhecer fica ali no no bairro Dom Aquino está certo chama casa transitória Irmã Dulce um trabalho lindo eles têm uma van para carregar o doente inclusive ganhar uma van e assim por diante enfim gente a casa existe e aí o fato pitoresco um dia estou eu lá na casa transitória olha que coisa engraçada chegou um senhor e disse que queria falar comigo queria fazer uma doação e eu disse pois não ele disse eu quero entregar aqui umas doações que eu tenho de arroz que eu trouxe do sítio e bastante abóbora um monte de coisa mas eu quero entregar direto na mão da irmã Dulce eu falei olha a irmã Dulce ela já faleceu quando nós fundamos ela ainda estava encarnada mas ela já morreu não não morreu quando ela morreu eu falei já faz tempo já tem uns 3, 4 anos ela falou não eu falei com a irmã Dulce semana passada e eu quero entregar na mão dela eu falei misericórdia e nós tínhamos uma trabalhadora que atendeu ele então essa trabalhadora ela atendeu ele e ele falando com ela rápido a senhora pega logo a irmã Dulce esse negócio e não deu tempo da trabalhadora falar que não era a irmã Dulce você entendeu e aí ele achava que aquela era a irmã Dulce aí de repente quando vem de lá a trabalhadora ele aí a irmã Dulce aí eu falei meu Deus do céu então ele falou eu não quero mais saber já entendi irmã Dulce eu estou dando aqui ele falou que a senhora tinha morrido a senhora não morreu coisa nenhuma eu achei graça aí depois ele acha que era a irmã Dulce eu tentei explicar para ele mas ele não entendeu então assim umas coisas loucas que aconteciam nessa casa entendeu de pacientes que a gente viveu essa experiência e você vê o que é o exemplo da irmã Dulce na nossa vida ela gerou essa casa que está até hoje atendendo doentes oriundos do interior então eu acho que o exemplo ele arrasta ainda mais quando é um exemplo de trabalho de dignidade de respeito eu tive um outro fato também que eu lembrei aqui só mais um que eu vou contar que foi muito interessante chegou um padre e foi nos visitar lá na casa da irmã Dulce disse eu estou aqui porque eu acho um absurdo vocês são espíritas colocar o nome da irmã Dulce nessa instituição eu quero saber quem autorizou falei a própria irmã Dulce não acredito falei está aqui a carta peguei a carta falei está aqui o senhor pode conferir a assinatura é dela das obras sociais irmã Dulce de Salvador está aqui eu tenho até hoje está guardada comigo é uma relíquia está guardada comigo essa carta eu tenho até que fazer uma cópia e levar lá para a casa transitória para eles deixarem lá na sala lá da casa transitória é linda a casa transitória quem quiser conhecer a casa transitória irmã Dulce coloca no site casa transitória irmã Dulce está lá a casa e você vai visitar fazer um trabalho fazer uma doação ajudar a casa transitória que faz um trabalho fenomenal está certo gente então eu queria lembrar que nós precisamos nos espelhar nessas pessoas de bem que estão preocupados não só com o seu próprio umbigo mas que se preocupam com o semelhante não dentro do assistencialismo de dar coisas mas de cuidar de pessoas de levar as pessoas a esperança a paz o equilíbrio como irmã Dulce fazia porque nem irmã Dulce nem Mário Tereza de Calcutá não ficou conhecido porque eram famosas não é pela maneira com que tratavam pela quantidade de doentes que elas atendiam mas é pela maneira pelo amor que elas dedicavam àqueles doentes então fica esse lembrete aí e nós ainda vamos ter mais vamos ter uma entrevista aqui o nosso programa continua não sai daí não Oi doutor Márcio tudo bem? eu gostaria de fazer uma pergunta de onde que vem da irmã Dulce esse estímulo dela fazer fazer o bem diante de tanta dificuldade que ela se encontrava? bom minha irmã na verdade esse estímulo ele vem de cada um as pessoas normalmente já nascem com esse sentimento mas uma coisa que a gente tem aprendido principalmente com Daniel Gulliman e com André Luiz com Emmanuel que na verdade o nosso o nosso sentimento ele pode ser educado ele pode ser desenvolvido a inteligência emocional ela pode ser desenvolvida então se você não nasceu com esse sentimento de altruísmo de querer ajudar o semelhante você começando o trabalhinho de ajudar as pessoas você vai cultivar e desenvolver isso para que na próxima encarnação você já nasce como irmã Dulce aos 13 anos já implantando o trabalho e edificando então essa transformação esse crescimento é possível através do exercício da prática do bem então por isso que é importante fazer o bem quem faz o bem ao semelhante está fazendo a si mesmo Olá Márcio como vai você Márcio é sabido que a irmã Dulce veio de uma família abastada ela abriu mão de toda a riqueza e para vir ficar com os necessitados e mesmo ela naquele mundo de necessitados ela conseguiu trazer pessoas para colaborarem pessoas de recursos para colaborarem com as instituições eu queria saber como é que a gente faz para trazer essas pessoas para sensibilizar elas para trazer até nós para nos ajudarmos a fazer esse trabalho de caridade interessante sua pergunta é maravilhosa né porque as vezes a gente acha que vai começar a fazer o bem e de repente tem um monte de gente doando coisa e facilitando nossa vida não a irmã Dulce foi com muita luta você veja só a primeira uma das primeiras casos que ela foi foi um galinheiro você imagina ter que limpar todo um galinheiro e organizar para transformar isso no hospital mandou-se lutou com muita garra ela começou a ter doação de recursos depois de anos de trabalho edificado então gente na verdade com o passar dos anos você passa a ganhar uma coisa chamada credibilidade social e as pessoas percebem que você não está só interessado em ganhar dinheiro você quer realmente ajudar o semelhante então essa essa faculdade de pensar no próximo ela é uma inteligência emocional social eu diria que ela é desenvolvida com a prática do bem doutor Márcio tudo bem hoje eu gostaria de saber por que que as obras da irmã Dulce muitas delas hoje passam por dificuldades financeiras o que que ela em vida poderia ter feito para evitar essa situação sua pergunta é maravilhosa eu sempre faço essa pergunta para mim mesmo se realmente os nossos trabalhos vão ter continuidade o que aconteceu gente a irmã Dulce se preocupava muito em pagar conta em organizar o processo em administrar as suas obras sociais mas ela não tinha uma pessoa do seu lado que fosse o seu braço direito ela não formou equipe essa que é a grande verdade ela não formou uma equipe que ela pudesse fazer o que a gente tem feito que chama sabe o que unidade de princípio então aqui no Vantuiu de Freitas nós temos toda uma equipe de trabalhadores que são preparados durante anos através de uma escola de formação de mentalidade então essa escola nossa é uma escola que tem em torno hoje de 400 alunos e nós vamos preparando essas pessoas para que elas possam desenvolver e dar continuidade ao trabalho de forma que eu sinto que hoje se eu desencarnar as obras Vantuiu de Freitas não param o trabalho continua porque nós já temos as pessoas que nós preparamos e talvez aí foi um ponto em que a irmã Dulce falhou porque ela poderia ter criado essa equipe e essa unidade de princípio talvez ela não estava preocupada e realmente o hospital Irmã Dulce em Salvador que tinha 2 mil leitos hoje não tem mais de 100 leitos e está prestes a fechar vive em crise financeira a creche que atendia mais de 3 mil crianças hoje atende 50 crianças reduziu totalmente quase desapareceu as suas obras e digo mais a Nália Franco que fez um trabalho extraordinário no século passado a Nália Franco você tem uma ideia desencarnou na gripe espanhola em 1914 e a Nália Franco fundou mais de 50 escolas só para você ter uma ideia olha o nível desta mulher a sua capacidade de liderança e infelizmente depois que a Nália Franco desencarnou com a gripe espanhola todo o seu trabalho foi aos poucos minguando e desaparecendo e desapareceu totalmente porque ela não teve a preocupação de formar os seus vamos dizer assim adeptos os seus seguidores criando uma unidade de princípio para que todos pensassem daquela forma então a gente vê por exemplo um time de futebol que não tem uma escola de formação ela está sempre comprando jogador de fora e a hora que para ele não tem dinheiro mais para comprar o time acaba a escola que tem o time que tem uma escola juvenil de formação de atleta ela vai ter sempre os seus atletas ali entendeu então é isso que a gente precisa tomar o cuidado não é só fundar uma obra não nós temos que pensar que ela precisa ser ter continuidade então essa preocupação foi um talvez um ponto em que a Irmandu se devia ter pensado gente temos a grata satisfação de ter a Elisandra uma amiga do coração que há tantos anos conhecemos que trabalha conosco uma pessoa séria vai estar conversando aqui sobre Irmanduce então Elisandra seja bem-vinda obrigado pela tua presença aqui conosco é um prazer enorme ter você aqui com a gente né e aí Elisandra você acha que nesse mundo conturbado que nós vivemos com toda essa confusão é possível ter uma vida similar à da Irmanduce pelo menos o que você acha disso? Sim Márcio gratidão pelo convite a Irmanduce nos ensina muito ela o tempo todo age com humildade sem interesse próprio esquece de si mesma e se movimenta em relação à necessidade do próximo levando a bandeira do amor a lei de amor o cuidado a atenção e enxerga Deus no semelhante né isso faz com que ela passe força para a pessoa e a pessoa sinta essa força dela né é uma força de fé então isso é uma lição que ficou para todos nós e outra coisa fazer com aquilo que tem né não precisa esperar ficar perfeito para começar o trabalho aquilo que nós podemos fazer com aquilo que nós temos é um começo é um primeiro passo e ajuda vem a espiritualidade vai acompanhando exatamente e aí é interessante a Elisandra falando e eu lembrando disso existe algumas pessoas na sociedade não sei se você já reparou que são mais altruístas que gostam de ajudar o semelhante que implantam trabalhos sociais maravilhosos né e começam a fazer um trabalho bonito de repente as pessoas começam a incutir na cabeça delas que ele tem que ser político porque como conquista muita gente vai ganhar muitos votos e aí acaba muitas vezes na minha visão levando essas pessoas a entrar na vida política né e aí elas acabam ficando diferentes interessante isso né são pessoas assim maravilhosas e que acabam entrando dentro de um sistema que é corrompido e não conseguindo reverter isso esquecem aquela origem aquele trabalho altruísta que faziam que organizavam porque eu vejo muitos políticos como pessoas assim belíssimas que tem um coração de ouro que tinha uma intenção maravilhosa e de repente ela se perde nesse labirinto de leis disso e aquilo e ela deixa de exercer o seu papel humanístico de estar em contato com a dor alheia tornam-se pessoas importantes que só ficam em como é que chama ar-condicionados em lugares chiques e perde o contato né então eu acho que o indivíduo que perde esse contato no dia a dia com as pessoas elas se tornam frias elas se tornam estranhas né então eu fico muito triste porque as pessoas não deveriam confundir isso muita gente vive me pedindo março entra na política eu digo gente não é esse o meu papel né talvez eu vou me perder nesse labirinto porque muitos se perdem e eu não me sinto melhor que ninguém porque eu não iria me perder então eu fico muito assim pensando nisso né porque quase todos os políticos que eu conheço tem uma capacidade de liderança fala bem são pessoas maravilhosas mas que depois eles se perdem no labirinto da burocracia no labirinto da fantasia e assim por diante né interessante isso que me veio aqui desafio do sistema né você observa que irmã Dulce passou por isso né a própria igreja ela se intitulava freira de rua dos pobres né colocando a mão na massa e era um desafio pra ela cumprir as regras da igreja aquilo que a igreja estava impondo né mas ela manteve a persistência a programação interna dela o compromisso ela e Deus né com o tempo e a persistência acabaram que acolheram aquilo que ela tinha como proposta né e os desafios foram diminuindo nesse sentido no sentido da perseguição né então isso vale pra todos nós o sistema é algo forte é algo que impõe e nós é que temos que ter a perspicácia o altruísmo e a conexão com o pai pra manter a nossa postura manter a nossa programação interna e daí cabe essa parte do autoconhecimento né você fez o convite pra escola de estudos espíritas e o estudo é importante porque envolve o autoconhecimento se nós vamos nos conhecendo nós vamos aprendendo a lidar conosco e principalmente vamos nos tornando fiel aquilo que nós nos propomos exatamente se você me fez lembrar uma senhora uma vez ela estava com depressão ideia de suicídio e um problema sério e nós fomos fazer um atendimento na área de psicoterapia e conversando com ela eu vi que ela era uma pessoa que estava pessimista que não acreditava mais do ser humano que achava que ninguém prestava que o mundo é corrupto que existe muita maldade etc eu disse não existem coisas boas existem pessoas maravilhosas né e você precisa resgatar essa mulher que era e sonhava quando você era jovem você não sonhava com nada né olha que interessante ela diz nossa eu tinha um sonho de fazer uma creche pra criança deficiente pra cuidar dos deficientezinhos porque eu sabe desde pequenininha eu pensava de fazer essa creche e eu disse mas e aí cadê a ideia por que não fazer a creche agora e ela diz eu casei eu disse como assim como se casou se fosse morreu eu morri eu estou morta eu falei mas você você fala que parece que morreu eu quero que reacenda essa alma sonhadora que acreditava né e ah mas o mundo mostrou que é diferente eu falei não você não podia ter deixado que o mundo te corrompesse né e o seu esposo ele faz o que ele é engenheiro eu falei pronto você está com a faca e o queijo na mão ele fala olha meu sonho é esse tá certo eu quero que você faça um projeto pra mim assim assim entendeu e se ele não fizer você faz greve e disse pra ele olha não converso com você enquanto você não fizer o meu projeto logo logo ele vai arrumar um jeitinho falei então você precisa continuar sonhando né não pare de sonhar porque as pessoas tem isso né ah eu eu casei eu não sei o que não então a gente quando é jovem a gente acredita a gente sonha a gente e isso que a gente não pode deixar morrer né que é isso que você falou esse altruísmo esse sentimento nato que a gente tem de ajuda ao semelhante né então as pessoas às vezes elas acabam com o passar dos anos elas não acreditando mais nelas mesmas não acreditando que é possível fazer né e a perseverança é fundamental né e muito da cura Márcio né que a gente percebe assistindo né os filmes que falam sobre Irmã Dulce é que ela olhava o potencial de cada um acreditava na cura e essa energia esse esse campo energético que emanava dela isso era a própria cura porque a pessoa se sentia valorizada e nisso envolve a questão do servir ser útil para a sociedade ter um ideal fazer algo além né e outra coisa quando o indivíduo vai crescendo esse que é o perigo Elisandra e eu fico preocupado com isso né ele passa a ficar mais fechado e perde o contato com com as pessoas né e uma das características que eu gostei muito de conversar com a Rodarte e a Rodarte me disse que ela vai leito por leito do hospital pensa você passando em 900 camas né aliás 2 mil camas que tinha 2 mil leitos perguntando um por um dos pacientes o médico passou te examinou como você está e dando um bom dia para a pessoa então esse contato faz o indivíduo se tornar humano eu percebo que muitos homens que tornam-se importantes políticos seja ele o que for religioso importante ele perde o contato com o ser humano e aí ele perde a característica de humanidade né então nós temos que tomar muito cuidado crescer mas não deixar que esse crescer faça um distanciamento nosso com o ser humano né então eu não deixo de atender jamais as pessoas em função de várias coisas né tem pessoas que falam não mas as pessoas podem confundir como várias já confundiram e etc e dar problema para você eu não posso estar preocupado com isso eu tenho que continuar atendendo eu tenho que continuar em contato com o ser humano né porque senão isso me torna desumano é ou não é então essa é uma das preocupações né e essa característica da Irmã Duz que você coloca é interessante né esse contato que ela não perdia você vê ela preocupada com a contabilidade do hospital de 2 mil leitos e ainda atendeu o Rodarte né atendeu de uma forma rápida mas atendeu né com o ocrinho dela por cima quem foi entendeu do jeitinho dela mas atendeu então eu acho essa característica dela ser acessível aos outros também é importante né empatia de se colocar no lugar do outro ver a necessidade se movimentar né proativa mesmo em relação a necessidade daquela época sim eu lembrei agora de um outro fato interessante que é a Mada Tereza de Calcutá né Mada Tereza de Calcutá é outra que nós temos que falar da vida dela porque ela é extraordinária então tem uma passagem da vida de Mada Tereza que eu amo o repórter quando viu ela estava atendendo um mendigo que estava inaóbito e ele na hora no colo dela vomitou na Irmã Duz toda cobriu ela de vômito né e o repórter quando viu aquela cena ficou enojado de ver aquele homem morrendo com aquele monte de vômito e aquela coisa né e ele virou pro repórter Mada Tereza eu vou contar uma coisa pra senhora eu não faria o que a senhora está fazendo por dinheiro nenhum e ela virou pro repórter e disse nem eu ou seja ela não está fazendo por dinheiro ela está fazendo por amor e quem faz por amor e por ideal é diferente né disse que eu não faria isso por dinheiro nenhum ela disse nem eu entendeu porque ela estava fazendo por amor então o que a gente sente Elisandra é que as pessoas perderam esse idealismo as pessoas não tem mais ideal você fala o que você gostaria de fazer nada meu Deus do céu eu não consigo entender jovem que eu pergunto jovem você sonha em fazer o que nada eu falei mas não é possível um negócio desse do que você gosta de jogar e comer pipoca eu digo meu Deus eu não acredito porque sabe eu já nasci sonhando em construir um mundo melhor em fazer tantas coisas meu Deus cada dia eu tinha um projeto na minha cabeça sabe e eu vejo o jovem vazio de ideal isso me deixa triste porque parece que eles tem tudo e eles não tem vontade de nada eles não querem mudar o mundo você acha que o mundo está ótimo está do jeito que está a gente tem tanta coisa para mudar tanta coisa para melhorar né e as pessoas não conseguem enxergar isso isso dá uma tristeza né sim por isso é importante o exemplo dos pais né Márcio alguém tem que começar e aí o filho vai seguindo o exemplo dos pais fundamental né fundamental o exemplo tem uma frase que fala assim a palavra dignifica mas o exemplo arrasta né então se você faz você faz a diferença não adianta você ficar teorizando ensinando o filho oh você não pode fumar ele fuma oh você não pode beber ele bebe oh você não pode mentir ele mente ah você não pode roubar ele rouba não adianta não adianta nada né então o exemplo é fundamental e Irmã Dulce deixou para nós um exemplo fenomenal né eu fiquei apaixonado pela Irmã Dulce porque o trabalho que ela fez em Salvador é extraordinário né e isso que você falou também é importante a humildade de Irmã Dulce ela era muito simples e tanto ela quanto Márcia Tereza de Calcutá eu gostaria de ter conhecido pessoalmente essas duas figuras que são assim ímpares na terra na minha visão né deixou marcas profundas e além de tudo Márcio ela tinha essa visão social também né essa visão cultural então tinha um envolvimento não era só a parte relacionada à saúde né ela via esse lado também a importância de ter um acompanhamento para que a pessoa não se sentisse depois vulnerável buscando em vícios em situações difíceis da vida como um respaldo para se sobressair né então havia um um acompanhamento exatamente e assim eu recebi um livro psicografado que eu quero editar esse ano vocês me cobrem que eu quero editar para vocês esse livro chamou os santos anônimos da história entendeu não é aqueles que foram canonizados que foram santificados pela humanidade são pessoas simples que passaram pela vida e que são os santos anônimos da história olha cada história Elisandra que você apaixona lixeiro que era santo dona de casa que era santa entendeu ladrão que virou santo e assim por diante muito interessante esse livro sabe e aí a gente vai olhando as características dos santos eles são muito semelhantes entendeu eles tem uma similaridade entre eles e alguns perfis e aí eu faço no final análise no livro o que que nós poderíamos aprender com esses santos muito interessante esse livro eu vou ver se eu sou o Tecendo eu quero que vocês me cobrem e já estão todas as histórias recebidas intuitivamente e mediunicamente e eu preciso nós precisamos publicar esse livro maravilhoso que é os santos anônimos da história né então acho que vale a pena a gente pensar nisso né e ler né Elisanda eu faço um convite para a gente estudar a vida de Santo Antônio né que foi extraordinário né gente eu ganhei da mãe de Fran Suiz Dona Lourdes quero até mandar um abraço para a Dona Lourdes e para a Fran ela me emprestou um livro que é A Vida de Santo Antônio gente apaixonei pela história de Santo Antônio Santo Antônio era um orador extraordinário falava tão bem que ele foi considerado o doutor da igreja se acredita o doutor da igreja e ele fazia uma palestra que deixava as pessoas encantadas ele era uma pessoa fenomenal e uma das características que eu achei super interessante em Santo Antônio é que ele foi desencarnou e enterraram ele e depois de quase 200 anos resolveram fazer uma uma homenagem a ele construíram uma paróquia né se eu não me engano eu não sei se é na Itália e colocaram a homenagem a Santo Antônio né uma capela de Santo Antônio a igreja de Santo Antônio e foram buscar os restos carnais de Santo Antônio para trazer para deixar ali naquela igreja né então foram buscar 200 anos depois quando foram buscar os restos carnais de Santo Antônio se acredita que a língua dele estava lá intacta sem ser destruída olha que coincidência dele ser um dos maiores oradores da igreja a língua dele intacta pega tinha lá osso cabelo todas as coisas que sobra de um resto mortal e a língua é como se estivesse viva olha que interessante pegaram essa língua colocaram dentro do formal e está lá na igreja lá de Santo Antônio a língua de Santo Antônio se acredita então quem entra na igreja acha vê lá a língua dele que não decompôs a terra não decompôs olha o bom uso que ele fez da língua né olha que interessante como ele tinha essa oratória ele foi extraordinário usou essa língua para fazer tanto bem ela não foi corrompida com o passar de 200 anos não é um fato muito pitoresco sim tudo isso chama atenção e nos leva a reflexão né a autorresponsabilidade aí eu pensei como fica como fica a língua de um fofoqueiro ou de uma fofoqueira do outro lado eu acho que é o primeiro a desaparecer como fica isso né achei interessante a correlação né e outras coisas sobre Santo Antônio que eu fiquei apaixonado então eu acho que a gente deveria estudar um pouco mais sobre os santos né tem uma história já que nós estamos falando de santo né tanto santo né tem uma história que eu acho muito interessante de Santa Edivirgem não sei se você já ouviu falar Santa Edivirgem ela estava indo levar pães para as pessoas carentes e aí começou uma chuva violenta e ela segurando esses pães com o maior cuidado para não molhar o pão e ela tinha que passar numa pinguela que atravessava um córrego e como estava chovendo muito ela escorregou nessa pinguela e caiu na água com esses pães entendeu e a chuva muito forte e ela disse que com o pão para cima olhando para cima e falando com Deus aí Deus é assim que você trata seus funcionários eu querendo levar pão para pobre e você me jogando uma água dessa nas costas então conta-se que Santa Edivirgem brigava com Deus olha que interessante ela brigando com Deus porque como que Deus mandou a chuva naquela hora para molhar o pão que ela ia levar para os necessitados então é engraçado isso né tem tantas histórias e eles têm uma relação íntima com Deus irmã Dulce também tudo era a base da oração conversava com Deus cobrava a Santa muito importante essa fala sua sou apaixonado na história de sabe quem São Benedito ah vamos falar qualquer dia sobre São Benedito é fantástica a história de São Benedito também então eu gosto dessas histórias de santos eu sou apaixonado por santos porque eles são pessoas que a gente tem que aprender com eles eu acho tem que aprender com eles então gente eu quero agradecer Elisanda a sua presença já passou o tempo rápido já acabou e aí você pode fazer as considerações finais então muito obrigado por você estar aqui conosco falando sobre Irmã Dulce sim nós agradecemos também pela oportunidade e vamos aprender com essas pessoas maravilhosas que tem história gente tudo que nós falamos tem um respaldo doutrinário onde a gente vai buscar e conhecer então nós temos alguns livros que a gente gostaria de indicar um deles é Chico Minutos com Deus Irmã Dulce tá certo então muito bacana então esse livro foi organizado uma série de situações em que o Chico teve contato com Irmã Dulce muito interessante vale a pena a gente ler o outro é Páginas de Fé também uma obra de Chico Xavier com o Carlos Baccelli também falando aí cita a vida de Irmã Dulce muito interessante e vale a pena a gente ler e existem outros livros também como Irmã Dulce A Santa dos Pobres e etc de outros autores que pode ser lido e é interessante agora hoje na internet não é difícil você estar buscando ler sobre ela também existem vários documentários interessantes sobre a vida de Irmã Dulce era o mês de janeiro nós havíamos recebido uma diamanta com panetones amigos de São Paulo enviaram-nos 8 mil panetones e procuramos distribuir com várias instituições veio-nos a ideia de visitar Irmã Dulce e de levar um panetone para cada um dos enfermos no seu hospital também distribuímos com funcionários e todos aqueles que ali morejavam por fim subimos aos seus aposentos adredemente combinados e levei-lhe um lindo panetone sorrimos e ele disse Irmã todos os seus clientes receberam-nos este é exclusivamente para a senhora ela sorriu e disse meu filho vou demorar um ano porque somente me alimento com um pedaço bem pequeno olhei aquela mulher extraordinária a quem aprendi a amar e respeitar profundamente ela se encontrava numa cadeira de madeira muito desconfortável o seu problema respiratório era muito grave também a problemática renal um dos meus filhos que era médico assistia e então tomado de emoção ele disse Irmã quero pedir-lhe licença para promover uma campanha e comprar para a senhora uma cama muito especial dessas camas hospitalares com várias peças que dão comodidade ela sorriu levantou a cabeça e olhou-me demoradamente nos olhos depois me tocou a mão e disse não faça isto meu filho eu aqui estou sentada por uma necessidade esta minha cadeira de madeira já me deu dez camas que eu as coloquei na UTI do nosso hospital então eu pude compreender a grandeza muito maior que estava naquele corpo frágil padecente dando-nos lição de amor por amor a Jesus Cristo ela sofria para que o seu sofrimento nos sensibilizasse a contribuir de alguma forma em favor do bem do nosso próximo hoje ela está santificada nada obstante a sua vida é a sua própria santificação ajude-nos Santa Irmã Dulce dos pobres da Bahia com muito carinho Divaldo Franco Gente, um dos avisos que nós temos que passar é em relação ao lar de amparo Eurípides Barçanufo é um lar que ampara pessoas com depressão tentativa de suicídio e uma série de outras coisas então a gente vai colocar aí o banner mostrando o que o lar realmente faz esse lar está retornando ele teve fechado do dia 18 de dezembro até o dia 18 de janeiro já está aberto se você souber de alguém pode encaminhar para nós tá certo? nós temos também a Escola de Estudos Espíritas é um estudo que abre a mente tá certo? que trabalha demais a nossa espiritualidade independente da nossa religião venha fazer o curso conosco tá certo? o Noções Básicas é eu que sou o instrutor junto com mais alguma pessoa e nós vamos dar esse curso para você totalmente gratuito funciona no sábado das 17h30 às 20h30 horas vale a pena você fazer esse curso totalmente gratuito você não paga absolutamente nada venha fazer parte dessa escola chegue mais perto de nós vamos estudar juntos a diferença é muito grande de um programa de uma coisa que a gente assiste quase todos os nossos participantes colocam no final a minha vida tem um divisor de água antes desse curso e depois desse curso eu mudei a minha vida e isso é bom demais e mudou para melhor a pessoa está mais feliz a pessoa se encontrou então venha estudar tá certo? porque a sua vida só vai mudar se você quiser que ela mude se você desejar e sair de casa porque se você ficar em casa só sentado assistindo televisão fica difícil né? bom a outra visa em relação a cirurgia espirituais nós temos durante anos há mais de 26 anos nós fazemos essas cirurgias espirituais se você tem algum problema grave de saúde em que a medicina convencional não resolve é a chance de você resolver tá certo? essa cirurgia vai acontecer agora início de fevereiro né? então vamos pensar nisso e se você quiser participar aí nós vamos deixar os dados aí para você ler e se informar dessa cirurgia espiritual tá certo? é um processo totalmente gratuito você vai ficar internado por três dias sem pagar absolutamente nada por isso e vai sofrer a cirurgia espiritual tá certo? temos também o outro aviso nosso sócio contribuinte você que contribui conosco mensalmente eu quero agradecer carinhosamente se você não contribui faça a sua contribuição nos ajude a manter a nossa instituição mas mais do que o seu dinheiro eu quero você porque você vale ouro a sua presença aqui para nós é fundamental venha conhecer o nosso trabalho normalmente é no sábado pela manhã que você pode vir e conhecer o trabalho nós vamos estar esperando você tá certo? a partir das oito horas da manhã nós já estamos aqui te esperando todo sábado e temos o clube do livro tá certo? com apenas trinta reais você recebe um livro todo mês o livro do mês que nós temos aqui ó perdas e reencontros um livro maravilhoso esse é o livro do mês e que você pode adquiri-lo e fazer fazendo parte desse clube do livro tá certo? basta você ligar nesse telefone que você está vendo aí e aí entrar em contato conosco tá certo? então esses são os avisos que nós temos para passar o que seria o mundo sem um abraço no momento turbulento que passamos tivemos um pouco dessa experiência difícil sem um abraço sem o toque sem a presença próxima de pessoas tão queridas e importantes por que esse contato físico é tão imprescindível para nós? há evidências que nos permitem pensar que o toque físico foi importante para os nossos ancestrais muito antes de um ser humano existir do ponto de vista biológico o abraço está associado a produção de hormônios em nosso corpo que nos causa sensação de bem-estar como a ocitocina este hormônio chamado de hormônio do amor melhora a confiança a empatia e a generosidade nos traz um sentimento de felicidade impossível falar de abraço e felicidade sem lembrarmos da nossa querida concáfras de 18 a 21 de fevereiro de 2023 serão seis cidades brasileiras a sediar a concáfras e espalhar esse amor pelo Brasil e Belo Horizonte é uma delas estamos te esperando com os braços abertos com um cafezinho e um pão de queijo quentinho o concáfras chegou aqui em Londrina também o Paraná recebe esse encontro que celebra a paz e o amor serão oferecidos inúmeros cursos espíritas com atividades práticas variadas para você botar a mão na massa e fazer o bem de verdade muitas pessoas já tiveram suas vidas totalmente transformadas ao vivenciar o espiritismo e esse é o objetivo da concáfras levar essa doutrina de amor aos quatro cantos do país e o Amapá recebe em 2023 a concáfras em sua capital Macapá no meio do mundo e te aguarda com muita alegria nós aqui em Alta Floresta não vemos a hora de receber as caravanas de luz da concáfras e vamos refletir sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo os trabalhadores da última hora e você não vai ficar de fora dessa festa não é? estão pensando que o Nordeste vai ficar fora dessa? a cidade de Urandina Bahia também receberá concáfras e espero vocês aqui para darmos aquele abraço carinhoso o que tanto precisamos e que merecemos para saber mais sobre a concáfras acesse o site www.concafras.com não se esqueça daqui de Araguaína e Tocantins quero saber você já definiu para qual cidade a sua caravana vai? pois é você não pode ficar de fora é agora a concáfras 2023 concáfras 2023 vai ficar de fora? acesse o site www.concafras.com unidos sempre em Jesus teremos no coração a fonte do amor eterno ofertando ao nosso irmão caridade caridade palavra simples falada constantemente mas se não for praticada o mestre não está na gente olhe sempre ao seu lado e encontrarás alguma forma de praticar ao teu próximo a caridade desfaça-se da vaidade seja um irmão seja fruto da tua fé pois o mestre está em você pois o mestre está em você gente queremos agradecer estamos chegando de mais um final de programa e nós vamos convidar você a fluidificarmos as nossas águas nesse instante Deus de amor e bondade coloque nessa água e em todas as águas de todos os lares não só o medicamento mas o bálsamo da alegria da esperança da confiança no teu amor e na tua misericórdia muito obrigado Senhor hoje, amanhã e sempre que assim seja gente, muito obrigado e até a semana que vem se Deus assim nos permitir todo trabalho é bem-vindo para as mãos que não se cansam de recomeçar todo esforço é preciso é importante sabermos o tempo ocupar a vida não é brincadeira quem sabe mas o tempo não é isso? não é isso? não é isso? Legenda Adriana Zanotto